Pessoal, vamos fazer um vídeo de fechamento do governo Bolsonaro, né? Hoje é o último dia do governo Bolsonaro, Bolsonaro já não está no Brasil mais, já viajou ontem pra Miami, mas vale a pena a gente olhar pra trás e ver, afinal, quais foram as conquistas nossas nesses quatro anos, porque sim, ao contrário de muita gente que tá com uma visão derrotista da coisa aí, de que não, caramba, agora já era, acabou o Brasil, eu não sei o que lá, a minha opinião não é essa, aquilo que eu falei pra vocês, acho que houve muito avanço nesses quatro anos, e não só no governo brasileiro, do governo de menos, houve avanço na sociedade brasileira, o que é muito mais importante. Mas vamos dar uma repassada nisso aí, porque tem muita coisa interessante aqui, essa notícia foi sugerida por picanha opressora, Elvis Gostoso e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente falou ontem, né, sobre o discurso emocionante do Bolsonaro aí, de despedida, explicando aquilo que eu sempre falei aqui, nunca tive dúvida que seria o que ia acontecer, e que é aquele negócio, não tem jeito, Lula ganhou nas urnas, não tem como apelar disso, então o jeito é o Brasil encarar esse negócio. Ele ainda não chegou no ponto que eu gostaria, que é justamente parar com a crítica completa que ia apertar urnas eletrônicas, que é uma besteira esse tipo de coisa, eu tenho visto muita gente falando, ah, não vou votar mais e coisa e tal, que é um absurdo esse tipo de coisa, eu até fico na dúvida se realmente são bolsonaristas falando isso, ou se são robôs da esquerda querendo justamente usar o fato da desconfiança do Bolsonaro na eleição para desestimular bolsonaristas de votarem, né? Esse é o grande problema de você alegar fraude na eleição, isso realmente é um problema sério. Enfim, logo depois dessa live que ele fez, ainda ontem ele embarcou num avião para Miami e a estadia já está definida lá entre os dias 1º e dia 30 de janeiro, e o PT já foi à justiça contra a viagem do Bolsonaro, alegando que ele não tem direito e coisa e tal, mas a verdade é que sim, como ex-presidente, ele também tem direito a essas viagens, então não tem nada a ver isso daqui, é só mais o PT chorando. E por que ele está chorando? Ele está chorando porque eles esperavam, logo no início, na chegada do Lula, ao poder que alguém fizesse algo do tipo prender Bolsonaro. E é aquilo que eu falei para vocês aqui, né? A Natuza Neri da Globo está falando aqui que o Bolsonaro consultou advogados que o aconselharam a sair do país antes de 1º de janeiro. E por quê? O que eles falam aqui é exatamente o que eu falei, né? Basta um juiz de primeira instância, sem foro privilegiado, qualquer juiz de primeira instância poderia decretar a prisão de Bolsonaro. Não precisa ter motivo, não precisa ter um processo, coisa e tal. Bastaria um promotor qualquer, teria que ter duas pessoas, na verdade, um promotor esquerdista e um juiz esquerdista. O promotor esquerdista inventa uma acusação qualquer contra Bolsonaro, a pandemia, não sei o que lá, qualquer coisa dessas aí, tem um monte de coisa nesse sentido, e o juiz daria a prisão preventiva do Bolsonaro e o Bolsonaro acabaria sendo preso, né? E o que eu falei para vocês é o seguinte, é lógico que esse tipo de risco existe a todo momento. A questão toda é a seguinte, o Bolsonaro, ele saindo do país num primeiro momento do governo, por enquanto o Lula vai estar preocupado mais em revidar contra Bolsonaro. Pode ter certeza, os primeiros dois, três meses do governo Lula vai ser tentando bater no Bolsonaro. A questão é, muito rapidamente, a própria administração do país vai tomar conta do discurso político. Esquece Bolsonaro, Bolsonaro já saiu, não tem mais nada a ver agora. O problema agora é o Brasil estar afundando porque Lula está tomando decisões ruins. É o que a gente imagina que vai acontecer no que vem. Não é o que eu gostaria que acontecesse, não, tá, gente? Eu adoraria que o Lula tivesse um bom governo e o país fosse muito bem, porque, no final das contas, eu vou estar aqui no país. Por que eu desejaria um país ruim, né? Não desejo o fracasso do Lula, não, desejo que ele faça um bom governo. O problema é que eu olho as decisões que ele andou tomando aí e as decisões são ruins, né? Acabar com a lei das estatais, aparelhar a BNDES, Petrobras, enfim, um monte de decisão ruim que a gente sabe que vai acabar dando merda ano que vem, né? Então, a minha expectativa é essa. Rapidamente vai começar a inflação a subir, problemas de desemprego aumentar, vai ser um monte de coisas no primeiro semestre, e daí o Lula não vai ter mais força para ficar dizendo que, ah, não, tem que prender Bolsonaro por causa da pandemia. Que pandemia? A pandemia já passou, foi 2020. A gente já está com um monte de outros problemas novos agora, né? Então, isso tende a rapidamente esgotar a janela de oportunidade que ele tem. A janela de oportunidade que ele tem é logo que ele toma posse. É tomar posse a um juiz eco qualquer, tem um monte de juiz petista por aí, e lá decretar a prisão do Bolsonaro. Por mais que ele não vá ficar preso por muito tempo, é a mesma opinião do advogado aqui, ele falou também, é pouco provável que, mesmo os ministros do STF tendo resistência a Bolsonaro, eles não iriam deixar essa prisão por motivo fútil ou por motivo político na primeira instância. Então, ele acabaria recebendo um habeas corpus, poderia ir para casa, como aconteceu com o Temer, mas aí já teria todo o desgaste, né? Teria a imagem dele sendo colocado no carro da polícia, aquela coisa toda. E lógico que o Lula ia querer equivaler às duas coisas, né? Dizendo que o Bolsonaro também foi preso igual a ele. Também vai chamar o Bolsonaro de ex-presidiário, coisa e tal, sendo que é falso, né? Porque vocês sabem, o Lula não foi preso em prisão preventiva, que é essa que o juiz pode decretar na brincadeira ali. Ele foi preso e condenado. Tinha um monte de provas lá, ele seguiu o devido processo legal e foi condenado por corrupção. Se acontecesse a prisão do Bolsonaro, seria prisão preventiva, a arbitrariedade do juiz. Mas enfim, é lógico que politicamente ele ia tentar explorar isso ao máximo, né? E a população brasileira, vocês sabem, explicar o conceito de diferença de prisão preventiva para condenação no devido processo legal e coisa e tal, é uma coisa meio complicada realmente. Então a melhor saída do Bolsonaro é realmente tirar umas férias, ficar dois, três meses lá nos Estados Unidos, até passar esse período inicial mais turbulento. Eu acho que mesmo com isso é possível que alguns juízes peçam um mandato de prisão e coisa e tal, mas ele estando lá fora tem menos desgaste e dá tempo dele recorrer ao STF, obter o habeas corpus e já resolve isso o quanto antes. Quando ele voltar para o Brasil, ele já tem uma garantia maior de que não vai ter problemas desse tipo, né? E, bom, enfim, vamos ver como é que vai ser isso daqui, mas é o que eu falei para vocês, é o que eu imaginava mesmo, que o Bolsonaro fosse sair do país para evitar esse tipo de ação, né? Ele já saiu, então ele não vai passar a faixa para o bolusco. E, é lógico, teve algumas pessoas que ficaram chateadas com o Bolsonaro, eu imaginei que ficariam, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, isso aqui é a minoria da minoria, tá? Esse pessoal que estava querendo, Ah, não, tem que botar o pau na mesa, fazer artigo não sei o que lá da Constituição. Ah, não, se o artigo está na Constituição, eu posso interpretar ele do jeito que eu quiser e é constitucional. Enfim, estava cheio de gente aí querendo o uso de força para resolver o problema. E é aquilo que eu falei para vocês, força não resolve o problema. Ah, mas o Lula vai vir com tudo, não vai querer sair da presidência, vai censurar todo mundo, vai me censurar? É possível, é bem possível mesmo que acontecesse, eu posso até ser preso, não estou descartando nada, mas o fato é, mais violência não resolve problema algum. Deixa eles usarem violência que também não vai resolver o problema deles. Ah, violência deles pode me prender? Pode. Vai abafar as ideias da liberdade? Não, não vai. Vai ficar até mais forte com isso. Então, não tem problema nenhum. Vamos enfrentar com a liberdade, com a consciência limpa, com ética, não com força, com militar e com esse tipo de coisa, né? Mas enfim, mas tem o pessoal que esperava isso. E aí ficaram chamando o cara de frouxo, não sei o que lá, que ânimo um cara desse dá, visivelmente acabado. Esse pessoal aqui, eu não entendo, cara. Vocês não perceberam o que aconteceu? O Bolsonaro ficou quatro anos apanhando pra tudo quanto é lado. O fato de ele ter conseguido chegar no final do mandato dele, sem sofrer impeachment, já foi um ganho, meu amigo. Já foi algo enorme. Ele conseguiu eleger um monte de novas lideranças no Congresso, em governadores, no Senado. Ele conseguiu tirar a direita do chão e botar ela armada aqui no Brasil. Já tem agora Congresso com um monte de gente, Senado com um monte de gente. Ah, mas o Lula vai governar com o STF. Eu não duvido não. Isso vai mudar o quê? Não vai mudar nada. Continua a direita tendo capacidade de mobilização, tendo gente no Congresso, tendo gente no Senado. Isso é conquista de espaço. Já é uma diferença qualitativa em relação ao que tinha antes do Bolsonaro. Antes do Bolsonaro, o que tinha? Tinha o pessoal do MBL, moleques que não tem nada, o pessoal do Novo, que lá com 0,5% dos votos dele, o Bolsonaro chegou e catalisou essa direita toda. Catalisou realmente o pessoal. Fez a mudança. Tanto que não é à toa que tanto o MBL quanto o Novo estão comemorando o fato de Bolsonaro ter perdido o governo, achando que agora a gente vai ter chance. Eu não sei se eu rio de quão patético é esse pessoal que fica falando. Danilo Gentili, Amoedo, Kim Kataguiri. Esse pessoal não tem chance, esse pessoal não tem estatura moral para fazer nada. Principalmente agora que chutaram o pé do Bolsonaro, justamente querendo derrubar ele. Você acha que alguém que vota em Bolsonaro, eu, por exemplo, vou ter alguma possibilidade de votar em Amoedo ou MBL? Mas nunca. Eu voto no Lula ao invés de votar nesse pessoal. Então não tem esse negócio não. Eles compraram a briga com a direita de verdade, vão ficar lá com 0,5% dos votos dele, elegendo um deputadinho e outro aí de vez em quando e pronto, acabou. A trajetória de MBL e Novo nessa história. O Zema... Desculpa. MBL e Amoedo. Por quê? Porque o Novo, embora tenha embarcado junto com o Amoedo nessa história, muita gente ali tenha embarcado nisso, o grosso do partido preferiu se livrar do Amoedo e focar no Zema. Isso eu acho excelente, porque o Zema, sim, ele tem possibilidade. Ele apoiou o Bolsonaro, ele ficou do lado certo nessa história toda. Ele não teve esse negócio de, ah, não, tenho que apagar a luz do Bolsonaro para minha luz brilhar e coisa e tal. E está numa posição muito melhor agora. Como eu falei para vocês, eu mantenho o que eu disse, eu acho que o principal candidato da direita para 2026 deve ser Bolsonaro, mas é lógico, tem quatro anos entre agora e 2026, a gente não sabe o que vai acontecer. é bem possível também que seja Tarcísio de Freitas ou então o próprio Zema na presidência em 2026. Vamos aguardar, chegando mais perto, a gente vai ter uma posição aí mais adequada sobre isso daí, né? É o que eu falo. O mais importante, eu gosto muito do Bolsonaro, mas o mais importante que as pessoas são as ideias. Se ele tiver muito manchado, se o PT conseguir colar muita besteira nele, e vão tentar certamente, até inelegibilidade é possível que consigam. E o pior que podem colar nele é justamente essa questão da desconfiança das unidades eletrônicas. Isso é o que mais tem tirado o voto de Bolsonaro, é o que mais vai acabar diminuindo a chance dele em 2026. Mas aí vamos ver, não dá para saber ainda, está muito cedo para ver isso, né? Vamos aguardar. Enfim, o pessoal chorou aqui porque queria que Bolsonaro chamasse Forças Armadas e coisa e tal. Não tinha chance de acontecer isso. Forças Armadas não tinham esse interesse, não é tarefa deles isso. Eles sabem disso e não tinham interesse político também por isso, né? Enfim, agora, de qualquer forma, acabou hoje o governo Bolsonaro, né? E vale a pena a gente olhar e ver, além dessa parte política de ter feito lideranças e coisa e tal, o governo teve muitos ganhos. Por exemplo, ele botou, agora uma coisa ele fez, né? Deixou esse presente para Lula na posse, botou várias plaquinhas aqui nos ministérios, enaltecendo as vitórias do Bolsonaro. Mais de 500 milhões de doses de vacina para os brasileiros, então deixou as vacinas para os brasileiros aqui. Facilidade para abrir empresas de gerar empregos, que foi excelente, realmente as leis de simplificação, de forma geral, né? Foram muito boas. Recordes de apreensão de drogas. Isso daqui eu acho que é totalmente irrelevante, mas enfim. Incentivo à produção rural e safras recordes, o que é ótimo isso daí, sem dúvida alguma. O agronegócio no Brasil é fundamental. Uma das menores inflações do G20 deixou o país com uma inflação controlada, que já está subindo por conta do Lula, né? E vai subir muito mais amanhã. Auxílio Brasil para mais de 21 milhões de famílias. É isso daí, muito bom. Realmente o Auxílio Brasil é um outro patamar em relação ao Bolsa Família. Mais de 420 mil títulos agrários entregues, uma coisa diferente do que o PT fazia. Bolsonaro entregava o título mesmo. Milhares de moradias entregues também, né? De programas Casa Verde Amarela e coisa e tal. Muito interessante isso. Redução de 6% em mortes violentas, o que é uma coisa que vai chamar a atenção de vocês, porque isso é algo que vai piorar com o Lula, a questão da criminalidade. Refinanciamento do FIES com desconto de até 99%. Marco do saneamento, mais saúde e qualidade de vida. Infelizmente o Lula vai tentar derrubar o marco do saneamento, mas vamos ver. E milhões de novos empregos, mesmo com pandemia e guerra. Então, bacana a mensagem aqui. Tem mais algumas coisas aqui, mas vocês já entenderam o esquema, né? Então, muito bacana aqui ter colocado as conquistas, mas o que eu mais gostei foi esse infográfico aqui do Ministério da Economia, tá? Isso aqui eu achei... É um PDF que eles liberaram, né? Então, na verdade, é um PDF isso daqui. A vantagem aqui é que você pode dar um zoom aqui para ver em mais detalhes a coisa. Deixa eu ver se a gente consegue sair aqui para... Aqui, assim fica até melhor, tá vendo? Tem aqui a quantidade de precatórios pagos, né? Repara como é que Bolsonaro pagou mais precatório que qualquer outro governo no passado. Isso é impressionante. Porque isso é dívida do governo com as empresas e com as pessoas, né? Bolsonaro pagou quatro vezes mais que a média entre 2010 e 2019 de precatórios. E mesmo com aquela limitação no final, porque no final o pessoal estava gerando precatório para tirar dinheiro do governo, né? Mas mesmo com isso ele conseguiu a diminuição de servidores públicos. Pela primeira vez na história do Brasil tivemos menos servidores públicos no final do mandato do que no início. O que é uma coisa excelente. É menos gente para você pagar com imposto, né? E lembra, não vou dizer que todo servidor público é inútil, mas a quantidade de servidor público inútil que tem na máquina pública é enorme. É muita gente mesmo. Quanto menos servidor via de regra, melhor para todo mundo, né? O governo digital. Ele colocou aqui que o governo é hoje o segundo mais digital do mundo, né? Realmente dá para fazer um monte de coisa em termos de governo digital aqui. Excelente. Eu não sei se eu gosto disso ou não, porque isso torna o governo mais eficiente, né? E do ponto de vista libertário, lembra, o governo, a função primária do governo é roubar você. Então se o governo está mais eficiente, ele vai acabar roubando você de forma mais eficiente, né? Enfim, mais fez desestatizações e desinvestimentos, reduziu a participação do Estado na economia. O mais importante nesse caso foi a BR Distribuidora, a Caixa Seguridade, a TAG, que são os gasodutos da Petrobras. Então ele fez uma série de privatizações de refinarias e coisa e tal. Fez a privatização da Eletrobras e do Porto de Vitória. Não foi fácil fazer isso, foi feito o que era possível. É lógico, eu gostaria que tivesse feito dos Correios e de tantas outras estatais, mas foi o que deu para fazer. Achei extremamente positivo no final das contas. Outra coisa importante, olha só, pela primeira vez desde 2014, 2013, na verdade, o Brasil vai ter superávit nas contas públicas. O Bolsonaro está entregando um governo para o Lula com superávit. E mais do que isso, já tem o pessoal do Lula dizendo não que Bolsonaro deixou não sei quantos trilhões de dívidas e coisa e tal. É, deixou um bocado de dívida, mas o problema é o seguinte, ele deixou menos dívidas do que ele pegou. Quando ele pegou aqui, em 2018, estava em 75,3 bilhões ou trilhões. Não, isso aqui é a porcentagem do PIB. A porcentagem do PIB dá alguns trilhões. E aí, 75,3 ele entregou com 73,7. E nesse meio tempo aqui, teve a pandemia. Com a pandemia, a dívida subiu para caramba. No entanto, o Bolsonaro conseguiu diminuir a dívida depois e cair para 73,7, menos do que o 75,3 que estava no início do governo dele. Então, é realmente impressionante isso daí. Dívida histórica, essa dívida aqui, se você acompanhar, isso aqui vem desde a época do Lula. Dívida é dívida. Cada governo que faz aumenta essa dívida. O Bolsonaro foi um dos poucos que diminuiu, acho que foi o único que diminuiu, no final das contas, essa dívida. Então, é impressionante isso daqui. A tal da recuperação em V da economia que ele falou. De fato, aqui tinha, desde a crise da Dilma, o máximo que chegou aqui de crescimento, depois caiu muito com a crise da Dilma, estava subindo na época do Temer, aí teve a pandemia, teve uma queda, mas a recuperação foi em V. E continuou crescendo depois, continuou até o final de 2022 em crescimento, já está agora num patamar mais alto do que estava no melhor momento do governo Dilma, Lula, lá atrás. Então, e com a pandemia no meio do caminho. Esse que é o ponto importante. Então, assim, Bolsonaro conseguiu, de fato, muita melhoria em termos de simplificação para pequenas empresas, liberdade econômica, um monte de coisas boas que vão ficar mesmo depois. Muita coisa o Lula vai reverter. Infelizmente, vai. Ele vai querer tentar reverter privatizações, vai tentar reverter um monte de coisa. É uma besteira enorme, é um erro enorme, mas não tem o que fazer, né? O povo votou, não tem o que fazer. Enfim, muito bacana esse resultado do governo Bolsonaro. E no final, o dólar caiu esse ano 5,32%, encerrou o ano cotado a 5,28%, está barato pra caramba. E a aprovação do Bolsonaro também superou a reprovação, ou seja, ele acabou com uma aprovação positiva no final do governo dele, entre bom e ótimo, ficou com 60 e tantos por cento, o que é uma aprovação excelente pra final de governo, né? Enfim, é aquilo que eu falei. No final das contas, Bolsonaro fez muito pelo Brasil, melhorou muito isso daqui, criou a direita no Brasil. Então, acho absolutamente injusto o pessoal que tá criticando ele, falando, ah, não, mas ele tá viajando e coisa e tal. É, ele tem que viajar. Cara, ele tem que cuidar do lado dele também, tem que descansar um pouco. O cara apanhou quatro anos direto. Poucos de nós aguentaria esse tipo de pancadaria que ele tomou, né? Parabéns ao Bolsonaro. Obrigado por tudo que você fez, Bolsonaro. E vamos em frente. Ainda tem muita coisa boa por vir aí. Não vai ser fácil, não, mas a gente vai em frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri